Olá! O Introvertendo está de férias em julho, mas você que ouve a gente não vai ficar só porque eu tenho uma recomendação bem legal. Eu, Thiago Abreu, faço parte da produção do Imagina Só, um podcast de histórias infantis. Desde 2019, temos criado histórias imersivas de vários gêneros, sejam clássicas ou adaptadas, para estimular a imaginação dos pequenos. Além do podcast nas plataformas digitais, agora também temos um app com histórias exclusivas para ler e ouvir. Eu sei que muitos que nos ouvem aqui no Introvertendo são mães e pais de crianças no espectro. Se contar historinhas faz parte da sua rotina com seus filhos, o Imagina Só app com certeza é uma boa opção. Se quiser saber mais sobre o projeto, acesse o link que está na descrição do episódio. Ah, e o Introvertendo volta dia 5 de agosto, viu? Até lá!